29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Olá rapaziada, estamos aqui no Jair Zerone, isso é mais um videozinho para o canal. Olá, rapaziada, hoje estamos indo em Uberlândia, levar a Fiorino para ajeitar para a galera aí, então vocês já ficam ligados que a Fiorino ficou doida. Para quem está chegando agora e não é inscrito no canal, já se inscreve agora, curte e compartilhe com os amigos aí, os amantes de Fiorino, já manda desenroscar no canal aqui que vai ter vários conteúdos de o Fiorino para vocês. Estou levando a Fiorino lá para Uberlândia, nosso ponto de apoio do Dedell, GFM006. Vamos fazer toda a interna dela, montar um somzinho para a galera, vou estar virando a câmera aqui para mostrar para vocês, estamos juntos, então já dá seu like aí. Olha aí rapaziada, se liga, vou pegar o controle aqui, olha para vocês verem como é que a interna dela está feia. Ela está com o teto preto já, acabei de trocar o volante, o volante estava todo horroroso, comprei do rapaz aqui, vou pegar o... Eu só pego o controle aqui, rapaziada, então olha aí, vamos montar os trenzinhos ali, né, no ponto de apoio, se liga na frente desse carro, gente ficou doida. E? Ficou suspensão a... O ex-dono dela. Estou chorando, estou chorando. Agora ela ficou de quina. Ficou doida mesmo? E? Olha lá o pinho de áspero. Ar-condicionado, né, a Andressa está encostando no chão. Agora que a gente está apertado. Vou só ali tirar a água do joelho, espera aí. Se liga, galera, vou filmar um para vocês aí. Vou jogar. Ei, Sócrates, você perdoou as rodas, meu bem? Se não perdoou, vai dar do lado, qualquer instante. A antena está botando para o sol. É isso mesmo. Bora, 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 bora. Estamos se jogando, né, Cê? Não estou lembrado, não. Meu menino, moleque. Passador de pretinho, frio de campeão. Ah, vai cacera. Ah, truidão não, fupim de ferro. Fupim de ferro. E com a cana, milho de pasto não, o primeiro ano, a partir desse, eu estou na agulhadinha. Vai jogar o cristão, olha lá no escarro. É isso mesmo, réda que a verdinha está vindo, é do Hulk, viu? Adoro. É isso mesmo. Você não vai, não? Você não foi, eu não vou. Ah, e aí ninguém mais vai. Ah, não foi, não. Vamos lá, velho. É, galera, ela está bem baixa a frente, viu? Eu paro com tudo. Eu vou botar no xixi na hora. É isso mesmo. E eu estou achando que eu estou de dódio. Meu Deus. O que você está a falar disso? Vergonha da no carro que não anda. Ela está, 160. A cabeça abaixo, suas pesadinhas. E aí? Ela está pesada, eu estou de dentro. Eita, carro doido. É isso mesmo. Eu tive coragem. Ah, dentro do trevo, você é doido? Não, é o trevo ali, ou não é o trevo aqui. Não é o trevo aqui, não. Estou doido, velho. No outro posto aqui, ali, que deu o trevo. Então segura essa câmera aí. Não, bota, bota, doidinho. É isso mesmo. A gente é mal demais. Está vendo? Andar com carro de moleque é tão massa Essa casa é disso aí, ó. Mas é recado de adesivo. Que história é essa? Que conversinha, historinha de mimimi? Aqui é sim, se levar para o coração. Mas eu não dou a roupa para quem quer não, só se eu não. Não gosto e pronto. Não sou fã. Não gosto, não quer, perde em mim. Só para lá. Não é doce para gostar de ninguém. Não pode conversar através de telefone, não. Atrás de telefone, não. O negócio é pessoalmente, que sim. Cara a cara. Aí eu quero ver, chamar de moleque. É por isso que nós não conversamos assim, Ficamos usando trem coisarada. E quanto menos, mais fala. O meu sorriso não é falso, não. É verdadeiro. Coitadiz, Grama. É isso mesmo. Aquele ditado assim, ó. Quanto mais o cão late atrás, A hora que abre o portão, Ele fica quietinho lá dentro. Aí fechou o portão. Não, não, não. Só fez, você falou a verdade. Fechou o portão, aí começa. A hora que está pessoalmente, não fala bosta nenhum. Mas vai dar certo ainda. A vida é muito longa. Se eu não morrer antes, O mundo é redondo, mas ela é pequena. É isso mesmo. Ó. Eita, carro doido. Carreirão, né? É, daqui lá vai a vila patinete. Só aqui, ó. Vamos mostrar o voo? Certeza. Vamos mostrar o voo? Então vai. Abaixa o voo que está escutando. Espera. Meu Deus do céu. Mais um galzinho. Aí, galera. Vamos deixar piar ela para a galera andar nos trincos. Está citando, fazendo... Vou vir no centro lá trincando. É isso mesmo. Está mojona. É ruim demais ter que trazer o carril de carro. Somos como carne e unha. Não tem que desgrudar. Olha aí. O Zinho está falando. Nós fazemos os carros, velho. Os projetinhos. O pessoal que está. O trem fica tão top que a gente pega a mão. Dá vontade de ficar com o trem. Dá vontade de ficar com ela. Ela ficou doida. Vocês já viram depois que a interna fica pronto. Vamos botar só a interna agora. Botar um somzão para bater certo com o chofer. Os altovalandos estão tudo ali, ó. Dá uma caixa de grava ali. Vai ter caixa de grava. Vai ter 69. É isso mesmo. Talpá, coisarada. Estamos juntos. Com Deus, menino. Já já nós vamos. Olha, vinte, doida. Bonita, hein, senhor? E não se chocou. O cara abriu o banho e passar, mas não vai passar, não. Você é doido. Tchau. Mostrei passar aí. O cara abriu o banho e passar, não vai 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 passar. Mas não vai passar, não vai passar, não vai passar, não vai passar. Se inscreva no canal. 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 Então, gostou do vídeo. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilha, compartilha. Até o próximo vídeo.